Muita gente não sabe nem escrever projeto, mano. É, então. As pessoas, não, entra ali, por exemplo, mês do hip hop. Exato. Tem uma hora que você chega numa página que você não consegue passar daquela página. Fala, puta, tá pedindo coisa aqui que eu não sei nem o que que é. Isso tudo é muito impressionante, muito bom. É, tipo, o clipping, né, mano? O clipping é o que as pessoas menos sabem o que é, mano. Tá ligado, né? Até o release de portfolio hoje, elas até, né, mano? E pra produzir o clipping, né, mano, precisa, né, mano? Tem que estar nos blogs, tem que estar nas entrevistas e tal. E aí eu tenho um podcast também, só que o meu podcast, mano, eu aprendi desde lá da faculdade, quando eu me formei, que eu tinha um professor que já falava disso lá, na época de 2013, só de áudio, né? Mas eu criei ele na pandemia como? Através do WhatsApp. Eu mando uma pergunta, o cara manda uma resposta. Depois eu baixo todos os áudios e monto, uma linha só. Coloco um flyer e subo no YouTube. Entendeu? Então, isso aí também já serve pra colocar no clipping do cara. Entendeu? Já também pra participar dessa, de toda essa hábito, tá ligado? Mano, que louco, mano. Que louco. Entendeu? É que eu tô... Vai perguntar alguma coisa, Henrique? Não, não, não. Não, que eu queria saber exatamente o que é o clipping. Porque me pediram uma vez, eu fiz... É, aí tá. Já esqueci o que é, mano. Porque tem release e tem no... Isso. Clipping, a mulher falou, eu falei... É, o... O release, né, mano, é como você descrever, né? É, a sua caminhada ali, pá. É, portfólios flyers, né, mano, do que dá onde você... O clipping, mano, são as entrevistas que você participou. Então é que as pessoas te chamaram, entendeu? Tipo, aqui hoje é clipping, tá ligado? Eu posso pôr no portfólio e no release também. Mas isso é clipping, entendeu? Ou do blog, eu falando de você, quando tipo um terceiro tá falando de você, entendeu? Pode crer. Então, pessoal, é... Essa informação aqui é muito importante, tá? Você que vai... Principalmente semana do hip-hop, mês do hip-hop e outras coisas que... Da prefeitura, do governo que pede isso. Isso é muito importante que o Fontão tá passando, tá? É, é um material de imprensa, é isso. Entendeu? Isso é muito importante. E a maioria tem, tá ligado? Pede isso, tá ligado? Clipping, pede um monte de coisa. É, porque antes não pedia, agora pede. Agora pede. Eu falei, clipping. É, se você não tiver... Pede no mínimo três clipes e... Pelo menos três. E recente, né? Sim. Tipo, dos últimos seis meses. Aí você vai caçar, né? É uma pandemia. Aí você vai caçar, né, mano? Pandemia, eu vou fazer o quê, mano? O mais recente mês é 2019, menino. Não, você vai falar assim, pô... Com todo perdão, um DJ que nem você, precisa aprovar o quê, mano? Mas é, os caras pedem, mano. É, os caras pedem pra mim, mano. Como que vai falar que não... É. Tá ligado? Você manda o troféu, falou. É, fala. Só foto. Só o troféu aí, ó. Segura pra ver se é pesado aqui, ó. O release não serve, né? O release já não tá bom? Não. É legal saber mesmo, porque é muito importante isso, mano. Se eu não sei que tô num hip hop ameliano, cada vez surge um bagulho tecnológico, nome, a nomenclatura, vários bagulho que não é tanto de toca, mano. E eu já fiz, mano, pra diversos caras, assim, ó, mano. Confessar pra vocês. Mês do hip hop, mano, o que eu catei de release de portfólio e graças a Deus todos passaram. Pegou, passou na minha mão e passaram, tá ligado, mano? É, dá pra você, hein? É, dá pra fazer, pai. Não se enrola. Mas é muito importante isso que você tá falando, mano. É muito importante, tá ligado? Porque as pessoas, mano, se perdem na hora das perguntas. Não sabem o que é clínico, não sabem o que é nada. Mal release. Isso. Tá ligado? Ainda eu falo, gente, tá ligado? Então isso é fundamental. Scooby, esse corte do Phantom aqui é monstro, hein? Tchau, tchau, tchau.